Olá, você está assistindo mais um conteúdo oferecido pela AgroSeries Multimix. Nós somos uma empresa comprometida com o desenvolvimento do agronegócio nacional. Por isso, acreditamos que compartilhar conhecimento é essencial. Aproveite! Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui na Ápita de Colina, Berço do Boi 777, tendo a honra de bater um papo com o professor Flávio. E a gente convidou ele aqui para trocar ideia um pouco sobre alguns assuntos relacionados à terminação intensiva a pasto, atípica que a gente tanto fala. Então, obrigado, Flávio, pela disponibilidade. Para a gente começar a trocar ideia um pouco desse assunto, Flávio, o que você tem visto como vantagem ou por que o produtor hoje deve procurar fazer esse sistema para a terminação dos animais? Bem, Matheus, primeiramente, olá a todo mundo que está nos assistindo. Eu acho que é uma das grandes vantagens da TIP, embora a gente possa utilizá-las nas diferentes épocas do ano, seja na época das águas, na época da seca, é permitir que o produtor, principalmente na época da seca, ao invés de ter animais na fazenda perdendo peso ou com a taxa de ganho muito baixa, ele possa conseguir, numa condição de pasto, ganhos similares, que a gente vai falar que é o ganho em carcaça, similares ao que acontece num confinamento convencional, ou seja, são duas técnicas totalmente diferentes, porém com resultados similares, obviamente, desde que você faça as coisas corretamente. É, eu acho que é importante da técnica ele ter a clareza que ele tem que fornecer a mesma quantidade de ação que ele fornece no confinamento no pasto. É o que nós falamos que é a dieta, né? Exato. Se você formula a dieta no confinamento, entre outras coisas que você faz no confinamento, é formulação na dieta. Quando você deixa o animal no pasto, tem que formular a dieta para ele no pasto. Perfeito. Não adianta esperar ganhos altos num cenário desse, dando dois quilos de ação. É, o que eu falo é o seguinte, se você tem uma condição de um confinamento, o clássico, o confinamento convencional, se você fizer uma dieta com 50% de bagaço e 50% de ração, os resultados do confinamento vai ser uma porcaria. Então, se você olhar para o teu pasto e ele parecer um bagaço de cano, ou seja, seco, nutriente baixíssimo ou zero, ou você fornece concentrado, você vai ter um resultado muito ruim. Perfeito, Flávio. E aí, o produtor, ele quer fazer a técnica, começou a fazer, quais são os pontos que ele deve monitorar durante a condução da estratégia para ver se está sendo feita de forma correta ou não? Tem alguns indicativos que ele pode observar no dia a dia da fazenda? Bem, são vários indicativos. O primeiro que eu gostaria de chamar bastante atenção dos pecuaristas que não têm experiência ainda com essa técnica, é que o animal dele, num primeiro momento, ele vai assustar muito. Porque se ele começar a técnica e depois, por exemplo, 30 dias depois ele resolver pesar a boiada, ele vai tomar um susto que ela pode estar com o mesmo peso ou até mais leve de quando ela começou. Então, esse é um primeiro detalhe que é importante. E ele tem que estar atento a isso aí. E por que isso acontece, Flávio? Isso acontece porque é o seguinte, o animal, ele estava numa condição basicamente de pasto, às vezes lambendo um sal mineral ou um proteinadinho, enfim, uma quantidade de ração muito pequena. E a hora que ele passa a ser adaptado para essa ração da Tipe, que vai chegar a fornecer algo em torno de 2% do peso do animal, nós estamos falando aí de fornecer 7, 8, 10 quilos, dependendo do peso do animal, de ração. Então, quando ele adapta, o fluxo, ou seja, a taxa de passagem daquele capim seco aumenta muito. Então, ele tira muita comida de dentro dele. Então, no início ele tinha muita comida e agora ele passa a ter menos comida dentro dele. Então, a hora que você pesa, na segunda pesagem pós-adaptação, o animal vai estar mais leve, porque ele tirou todo aquele capim seco que demora muito tempo lá dentro do home para ser digerido ou, obviamente, sair lá nas fezes. E tem mais alguma coisa que a gente consegue monitorar durante os dias que o animal está nesse sistema para avaliar se está estando tudo certo, se tem alguma coisa para ser avaliada? Fezes, por exemplo? Assim como a gente faz corriqueiramente no confinamento convencional, na TIP a gente precisa também de monitorar fezes, tá? Criar um score de fezes, porque você precisa de verificar dentro do lote como que está o padrão de fezes. A gente gostaria que todas as fezes estivessem com um padrão homogêneo, porque se você começa a ter variabilidade de score de fezes, significa que tem animais consumindo mais ração e tem animal que está consumindo menos ração. Isso é uma questão de, pode ser que o animal não esteja adaptado adequadamente ou, mais ainda, preocupante, pode ser que a sua área de coxo que você esteja utilizando esteja inadequada, porque os animais têm um efeito de dominância sobre os outros e um vai comer mais e o outro vai comer menos. Então você tem que tomar esses cuidados. Flávio, uma das coisas que a gente chama a atenção, às vezes, e vende como facilidade desse tipo de estratégia, é a facilidade de adaptação dos animais, principalmente a adaptação ao coxo. A gente vê muito pouco refugio de coxo no sistema desse. O que a gente tem chamado a atenção é que, por mais que seja fácil a adaptação, tem que ter uma preocupação com a adaptação dos animais à dieta. Não pode chegar dando 10 quilos de ação para o animal. Quais os protocolos de adaptação que vocês têm trabalhado nesse sistema? Bem, a gente tem orientado vários protocolos. Se esse animal vem de uma estratégia anterior, onde ele só recebe sal mineral, a gente tem orientado, ele pode começar com um produto de 5 gramas por quilo, ou o clássico chamado 0,5%, e vai aumentando isso paulatinamente a cada 3 dias, de forma que de 12 a 15 dias depois, esse animal já esteja atingindo esse nível de consumo que a gente gostaria que ele estivesse consumindo, que estaria próximo dos 2%. Flávio, uma outra questão. Aqui a gente pode falar que a gente tem um custo operacional mais abaixo de um confinamento, pela facilidade de tratar uma vez só por dia e coisas do tipo. A gente pensar que a rouba de vaca hoje está abaixo da rouba de um boi gordo, seria um sistema que se encaixaria muito bem para vacas. Vocês já trabalharam com vacas de descarte no sistema desse? O que vocês observaram de resultado, o desempenho é semelhante? O que você pode falar para a gente sobre isso? Bem, Matheus, na TIP, ou seja, na Terminação Intensiva Pasta, o resultado para nós, o que a gente mensura, é o ganho em carcaça. Quem não está acostumado com esse número, tem que começar a prestar mais atenção nisso. Tanto para boi como para vaca, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. No caso especificamente de boi, a gente calcula inicialmente o clássico, que é o 50%, ou seja, se eu tiver com um garrote de 400 quilos, ele tem 200 quilos de carcaça. Matei o boi lá no frigorífico, a carcaça pesou 300 quilos, ou seja, ele colocou 100 quilos de carcaça nesse intervalo de tempo. Se por acaso esse tempo foi 100 dias, nós estamos dizendo que esse animal ganhou 1 quilo de carcaça a dia. Então, isso é muito clássico para nós. Então, se eu tenho, por exemplo, numa situação dessa, uma arroba a 135 reais para facilitar a conta, nós estamos falando que 1 quilo de carcaça vale 9 reais. Então, ou seja, eu passo agora a ter uma receita bruta diária de 9 reais. Vou descontar o custo operacional, o custo da ração, automaticamente eu estou sabendo quanto está me sobrando por dia nessa atividade. É uma conta relativamente simples. No caso da vaca também, é importante a gente fazer isso. Só que aí eu preciso, para me estimar essa carcaça inicial da vaca, eu preciso ter uma ideia da condição corporal dela. Então, eu tenho que fazer uma avaliação prévia da condição corporal dessas vacas, que em geral a gente tem utilizado um valor de 48% de rendimento inicial, porque obviamente ela tem uma proporção menor de carcaça. Então, aí no final, quando eu vou abater, eu vou fazer essa avaliação. E nós já avaliamos a típica aqui para a vaca, e isso é extremamente importante a gente tomar alguns cuidados. Se aquela vaca está muito sentida, primeiro eu tenho que dar uma recuperada nela, para depois eu entrar no sistema do 2% clássico. Porque senão, o que acontece? Ela precisa se recuperar, principalmente por causa da questão do metabolismo dela. Porque senão ela tem um efeito clássico do chamado ganho compensatório. Ela tem um crescimento de vísceras muito grande, e aí você vai se empolgar com, olha, o animal está ganhando muito peso. Mas não é uma conversão em carcaça, em sim crescimento de vísceras. Agora, por outro lado, a vaca, numa condição de pasto, ela se adapta mais, porque isso aqui é o ambiente dela. Então, quando você pega essa vaca e leva ela para o confinamento clássico, o refugio de coxa é muito grande. Tem vaca que não chega no coxo. Ou você tira ela de lá e ela morre. Agora, aqui não. O refugio de coxo é muito pequeno ou zero. Desde que você faça a adaptação bem feita. E o produtor, ele tem um jargão clássico, o seguinte, vaca alisou, manda embora. E os resultados nossos aqui foram muito clássicos. Ou seja, a hora que ela deu uma alisada, começou a encher gordura, porque ela deposita muita gordura visceral. Então, assim, isso é natural da característica da fêmea. Então, você tem que dar uma alisada nela e mandar embora. Nós fizemos uma tip clássica aqui, comparando terminar vacas com 20, 40 e 60 dias. 20 foi pouco, 60 dias foi muito. Ou seja, o melhor foi 40. Ou seja, passou do ponto, não dá lucro. E não chegar até o ponto, também não dá lucro. Ou seja, você tem que tomar muito cuidado, porque no boi, ele tem um espaço maior. A vaca não, ela é muito curtinha. A janela de tomada de decisão de mandar para o frigorífico é muito curta. E mais ainda, uma vantagem. Você melhora a carcaça dessa vaca e você passa a ter agora uma condição de relacionamento, tentar não depreciar muito aquela rouba. É um a mais. É um a mais. Perfeito. Flávio, acho que a gente falou já um pouquinho, então, sobre os benefícios da TIP. Destacou bastante a questão de considerar o ganho em carcaça e não mais o ganho em peso vivo. A gente tem que entender que quem remunera o produtor é a carcaça, na maioria dos casos. E para a gente chegar no fim, então, desse bate-papo nosso aqui, breve sobre o TIP, uma mensagem final que a gente pode te dar para o produtor, assim, Alfa, vai fazer a técnica? Vai. Falamos já em importância de monitorar o score de fezes, mas o que a gente pode a mais, então, uma mensagem final que a gente pode ter para o produtor lá na fazenda? Eu acho que, principalmente pensando na TIP, no período da seca, que o produtor preconize áreas que têm uma oferta maior de folha. Porque os resultados nossos mostram aqui que a folha determina a eficiência de transformação da ração que está no coxo no ganho em carcaça. Então, se você tem, para calcular essa lotação, de quantos animais você vai colocar por hectare, você precisa estimar a quantidade de folha presente nesta área. Isso é importante porque isso vai me determinar se eu vou colocar 2, 3, 4, 5, 8 cabeças por hectare. Quem está determinando isso é a quantidade de folha disponível lá no pasto. E os trabalhos nossos aqui mostram o seguinte, uma diferença da ordem de 15%, 3 a 15% de mais eficiência de transformação da ração em carcaça quando eu tenho uma maior oferta de folha. Isso, para nós, sinaliza um cenário, como mensagem inicial. Se a sua ração estiver mais barata, se o preço do milho estiver mais barato, você pode trabalhar com uma lotação maior. Porém, se você estiver em uma região mais longe de oferta de milho, onde o milho é mais caro, preconize uma maior oferta de folha no pasto, onde você faz um equilíbrio melhor do aproveitamento daquela ração pelo animal. Flávio, eu queria agradecer o bate-papo. Eu que agradeço. Foi um prazer. E o pessoal que está assistindo aí, quem tiver interesse no assunto, a gente tem alguns textos sobre TIP, falando algumas particularidades que a gente não abordou aqui hoje. Fica o convite para vocês lerem, discutirem com a gente. Sempre tem um espaço lá no final para deixar uma pergunta ou algum comentário. E até a próxima, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Este e muitos outros assuntos você encontra no AG Blog, o blog da AgroSeries Multimix. AgroSeries Multimix. Muito mais que nutrição.